Mais de 1.700 moradores do Paranuá aqui no Distrito Federal e mais 5 cidades de São Paulo e Rio Grande do Sul receberam as chaves das moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Ana Maria esperou a vida inteira para ter uma casa que pudesse chamar de sua. Hoje, aos 66 anos, a aposentada finalmente vai realizar o sonho. Agora a gente morando no lugar da gente vai ser outra coisa, né? Porque no lugar da casa do filho nunca quer que nem a da gente. Da jardinagem, João tirou o sustento da família. Sempre pagou aluguel, um dinheiro que fazia falta. Agora, de mudança para a casa própria, ele espera dar mais segurança à esposa e às duas filhas. É a emoção que toda a família, desde o pai de família, as crianças até o cachorro fica feliz, né? Com uma espera dessa, uma realização dessa e só tem que agradecer a Deus. Ana e João, personagens de uma nova história que está sendo escrita no Paranuá, cidade a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília. Eles foram contemplados com um apartamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo, os investimentos aqui no residencial Paranuá Parque ultrapassam os 405 milhões de reais. Hoje, foram entregues 58 prédios com 928 apartamentos. E cada moradia é como essa daqui. Tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Pelo menos 3.700 pessoas foram atendidas com a entrega desses imóveis. A cerimônia de entrega das moradias contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff, que também entregou por videoconferência outras 1.763 unidades habitacionais nas cidades de Bragança Paulista, Sorocaba, Hortolândia e Nova Odessa, em São Paulo, e em Canoas, no Rio Grande do Sul. Todos os imóveis são destinados a famílias que recebem até 1.600 reais por mês. No discurso, a presidenta Dilma afirmou que, além de realizar o sonho da casa própria, o Minha Casa Minha Vida tem o mérito de gerar empregos na construção civil. Eu estou aqui dizendo para vocês, o Bolsa Família não vai ser interrompido. O Minha Casa Minha Vida não vai ser interrompido. Mas é importante vocês saberem que a gente está fazendo um grande esforço. No governo federal, nós estamos reduzindo aquelas despesas que a gente pode reduzir. Por exemplo, nós reduzimos oito ministérios, reduzimos 30 secretarias, estamos cortando o cargo em comissão, inclusive reduzimos o nosso próprio salário em 10%. E temos também cortado outras despesas. A gente aperta o cinto e a gente garante aqueles programas que são fundamentais para a vida da população do nosso país. Já o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, que participou da entrega das unidades em Sorocaba, afirmou que os primeiros contratos do Minha Casa Minha Vida 3 devem começar a ser assinados nas próximas semanas. Nós vamos nos esforçar e muito possivelmente vamos já, nas 3 milhões de unidades que são a nossa meta, para que até 2020 possam ser contratadas, já neste ano nós devemos atingir mais de 500 mil novas unidades contratadas entre faixa 1, faixa 2, faixa 3, a nova faixa, a faixa 1,5 e as contratações sob a responsabilidade dos movimentos rurais e urbanos.